Diretamente é, restante Lovecraft E aí Odila, novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um RC Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mas tem tudo o quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o Paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Foram fiar pra ventuxa, puxar do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão Com a siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmão Rope de perversa e não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece os pós Nos bicupês, até que cê pés Entre sempre e só e o sempre Aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixa rastro Pois é, acompanha aí que agora Fim de pé, chustado Viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era porque eu vim girar Tempo passa, muda fatos Nóis já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furrar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda perde contato Cê batido no comando Que tinha na radio No giro louco de uma luta Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com dólar na baluta No palácio isso tá normal E... Hoje nos traz de amor bonito Pois é, quem diria Nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri Tasse de... 20k de puta e whisky É... Tava jogando cara Jogando pra cima sua roupa Pega o decreto e come gata Fala no ouvido, safa Não... Não... Pois é Acompanha aí que agora o feed Pai chustado Viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pai chustado Viu os maloca com fiap Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Tranquilinho Novo e conta numa beira Nós é midiela dos Mas tem umas que odeia Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa douto pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nóis tá feroz Faz sacota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois tô de nuvem na gira Interesseira não passa Perno em malandro Falando que é o Trump Mas já te vi na escanda Se jogando Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra assustar Do vi os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra assustar Do vi os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Toda zona noite As cachorra late No alto falante Ouvi do maloqueiragem Muito ouro no babote No giro na cidade Nos traje mais bonito Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumes lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós brilhando Tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bom de bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No back exala Qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme Pois é Pois é Pois é Pois é Comédia a vontade Que agora o feed Pra assustado Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra assustado Viu os maloca Com fiap Com a cavalona No giro Agora nós tá de esportivo